Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Setiap hari kita beraktifitas menggunakan air bersih, seperti halnya, mandi, cuci, dan kakus. Kondisi tanah yang tandus dan minimnya air bersih, pemerintah desa Pajarakan membuat sebuah terobosan pengadaan air bersih yang berbasis water meter yang dikelola oleh KPS Palm Family. Asal-usul dari mulanya itu berdua orang tokoh masyarakat. Dan ini saya pergi coba-coba, coba-coba menggunakan air bersih dari Somber. Dan ini saya, asalnya, sampai masyarakat urunan, sampai 15 tahun, dan sampai sampai ke tempat yang terakhir saya ingin menggunakan air bersih. Jadi masyarakat ini mempunyai tempat ini. Dan ini tempat saya terakhir saya ingin menggunakan air bersih, karena saya tidak akan terjadi. Karena saya ingin menggunakan air bersih, maka saya ingin menggunakan air bersih, dan saya ingin menggunakan air bersih, dan saya ingin menggunakan air bersih, dan saya ingin menggunakan air bersih ke dalam air bersih. mas não se alcançar todas as ruas. E aí, talvez, por isso, por isso, o que é o que é o que é o que é? 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 à nossa millenia e um dos Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Porque as pessoas que estão no trabalho, são gratuitas, são 60 mil reais. Quando eles ganham 500 reais, eles não têm dinheiro para eles. Eles pensaram que eu não se apagam. Eles 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 não se apagam. Eu soube que Deus saiu que eu fosse tão difícil. Eu soube que não, mas eu quero que busquem. Eu soube que não estive nem conhecido que eu fosse tão gentilho, nem certa para sempre que eu fosse tão gentilho, nem agora que eu Head of therapy. Eu soube que a gente não se족asse para lá em cima, Porque as pessoas no time de ser tão saudável, Mas eu sou de Pajarakan, que é o Pangsimas, Então, se relaciona com o armino, em dia, quando o março, é difícil de armino. Mas com o programa PAMSIMAS, a gente já não tem dificuldade de armino para o armino necessário de armino, porque o armino é muito bem. Então, já há grupos que estão lidando com o armino. Segunda-se, eu espero que as negras não podem ir, para o armino, a gente já não pode ir, para o armino. Então, já há grupos que estão lidando com o armino. Para o armino, eu espero que as negras, que as negras, não podemos ir, a gente já não pode ir, assim que, geralmente, Amar bapak, amar, tentativa.